Sim, compor um samba ao mesmo cantar É que é traquejo, por isso lhe falo Com humildade lhe falo, meu irmão Sim, precisa ter sangue de bomba nas veias Sorriso nos lábios e ter as mãos cheias Já ser sincero, já apertar outra mão Sim, é ilusão, faço ser batuqueiro Brincar com o tantão, cavar com o pandeiro Dançar com a maestria no pau de chão É, essa gente não tem vaidade Compõe canto e samba de verdade E nem é preciso ninguém ensinar É, não é fácil o que fácil parece No entanto que sempre o que sempre acontece É entrar no samba e não se apaixonar Sim, compor um samba ao mesmo cantar É que é traquejo, por isso lhe falo Com humildade lhe falo, meu irmão Sim, precisa ter sangue de bomba nas veias Sorriso nos lábios e ter as mãos cheias Já ser sincero, já apertar outra mão Sim, é ilusão, faço ser batuqueiro Brincar com o tantão, cavar com o pandeiro Dançar com a maestria no pau de chão É, essa gente não tem vaidade Compõe canto e samba de verdade Compõe canto e samba de verdade E nem é preciso ninguém ensinar É, não é fácil o que fácil parece No entanto que sempre o que sempre acontece É entrar no samba e não se apaixonar É, essa gente não tem vaidade Compõe canto e samba de verdade E nem é preciso ninguém ensinar É, não é fácil o que fácil parece No entanto que sempre o que sempre acontece É entrar no samba e não se apaixonar Obrigado, gente!